E aí galera, beleza? O Dragoazinho na área aqui fazendo um videozinho sobre a minha revanche contra o Nova. Lembra galera, eu tomei uma perda nesse cara no torneio passado. No primeiro torneio que eu fui jogar, eu tomei uma perda. Eu vou enfrentá-lo novamente e vamos ver o que dá. Será que eu vou perder? Será que eu já estou pronto para ele? E agora que ele está em desvontade, que ele não tem mais Claymore. Pronto, ele chegou, ele já deu o ok e eu vou começar. Criei o preto screen da minha tela para mostrar que eu to com armas certas e dispositivos. Ahn, lado vermelho. É uma pena, quer dizer que ele vai camperar. É, sabia que ele ia camperar. Ah, estava esperando isso. Essa estratégia dele é típica dele. Não marra, não dança alguma dessa ideia dele. Bem, pelo menos eu já sei o que ele vai fazer. Vou pegar ele totalmente de surpresa da próxima rodada. Acredito que ele não vai estar pronto pelo que eu vou fazer, mas vai ser interessante. Ainda bem que eu estou conversando com vocês, porque se eu falhar vai ficar feio até no vídeo. Aí, está dando tido a algum lugar. Não sei onde é que é. E... É, porque ele não vai vir atrás. Já esperava isso. Pegue um jogo. Boa, galera. Um minuto em permanência. Olha onde é que ele está. Ahn, ele antecipou a estratégia. Eu sabia que ele ia fazer isso. Agora ele vai se arrombar. Vou ter que correr atrás dele. Eu já sei o que ele vai fazer. Um minuto em permanência. Um minuto em permanência. Ele vai pensar que eu vou lá. Vai, vai, vai. Ele é bom. Ele vai correr pra caralho agora. Ahn, ele me pegou. Que bicho cagado. E merda. We just lost the bat!